Oi gente, bom, hoje a gente vai assistir ao episódio 4 de 9-1-1-1 Stories E só falando aqui, meu povo, que aqui na descrição você vai encontrar toda uma playlist dos vídeos que já saíram no canal sobre a série Teve o react da primeira temporada também, então tem toda uma playlist aí só com os vídeos de 9-1-1, Long Stories Então, vai dar uma olhadinha e bora assistir aí esse quarto episódio, tá? Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo e me seguir nas redes sociais, estou das Patricas de APR E bora reagir Eu vou comer, eu tô com fome Eu já tô indo pro terceiro episódio gravado hoje Meu braço tá doendo porque eu tomei vacina do corona, a terceira dose ontem Meu braço tá daquele jeito Então me deixa Não hesitação, não segundo Counsel Não hesitação, não segundo Inclusive impossível Inclusive impossível Inclusive impossível Please crush us I got this Ok Outlaw Alcapone Don't Dillinger Goldblum Clowns Clowns Milk Dells Milk Dells Milk Dells Ok Desconfortável pra todo mundo Tá sugerindo o que? Separação pra geral? O que que tá acontecendo em ninguém? Vamos parar com isso Alô, né? Já teve um episódio com um negócio desse, não tem? Foi nessa ou na outra? Já teve gente Teve um episódio com esse ringue assim de patinação Meu Deus Jolene o céu Misericórdia Meu Pai de Eterno Merda Oh, Mena O Aladim Oh, meu Deus Oh, meu Deus B**** Gente, esse padrão é tão fácil, né? Qual que é? É o irmão dela, quer ver? Marjan's brother or something O name is my fiancé Uuuuh What? No way Congratulations When we were 12 Ah, meu Deus No braço I love you, baby No casamento não vai ter sinal Eu vou lá, faço ok É isso aí Tamo junto E vamos pra festa Quero essas palhaçadas não Morro de vergonha Chorar a vida aí Ok, não Não, 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 não Não falem isso Isso é horrível É desconfortável É constrangedor Falar as coisas dessas Ah, ela é ótima Não, que pena que eu não encontrei antes Vai à merda Eu vou pular Não sou obrigada Ok, tô sentindo uma história de traição Volta Agora eu não sei se Esse carinha Pegava o amigo Ou esse carinha pega a esposa Ou talvez ele não pegou ninguém Mas ele é apaixonado pelo melhor amigo Não sei Tô sentindo uma vibe escassa de família pra acontecer aí Não vai ter traição nenhuma Uma Não vai morrer engasada Oh my god Ok, ele é apaixonado pelo amigo dele Depois dessa Acabou Meu Deus Ai que nojo O pimentão passou por aí Eu tô com medo, carai Ai que nojo Vai fomentar na máscara Nossa, que nojo Foi todo mundo envenenado Mas ele não é indiano Ele era pra entender isso Não entendi como é que causou esse O desmoronamento todo Que negócio mais mal arrumado hein Esse atuido exagera muito no bronzeamento Ele é a criancinha da equipe gente, eu amo ele Ai não, eu não posso sair não Ai meu Deus Ela tá caindo, ela tá grávida Eu falei que era traição Eu falei Meu Deus E é do melhor amigo Ai não acabei ainda não Ai não, eu continuo Ai Olha o amigo lá atrás É dele Eu falei Eu falei Eu amo Eu quero ir embora Eles vão separar O que será? O que será? Não, é Tadinho 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 Eu amo que ele é um bebezão A mãe dele E vai apresentar como Amigo Ai meu pai Carlos, se você fizer isso Eu desperdoo Porque Mas eu vou ficar chateado Friend Since when do you eat microgreens? Ai eu saia Ficava não Fale Nossa, olha Alguém me mandando mensagem Eu tenho que ir embora Eu ir embora Eu não sou obrigada See you someday Dear Lucy's For sure Love you guys Nice meeting you, TJ Oi 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 Caso de família Se apaixonou por outra pessoa Amiga Não vem não Você está aliviada Você não queria casar não Onde? Amigo, você tá errado Para de tentar justificar Eu entendo os dois, sabe? Eu entendo muito os dois Eu entendo, sabe? Eu só não gostei do cara tentando se justificar Fala, amigo É isso Ai, gente Eu gosto de andar Uh, bitch Esse eu senti daqui, viu? Pronto Oh, meu Deus Isso aqui não é com você, mas não Pode sair Por que você não falou? Sim Ai, meu braço Se humilha, amiga Se humilha Escuta ele Porque é como diz Pablo Vittar Ok, não Pablo fala que é melhor se arrepender Do que passar vontade Então não Pablo não diz nada Se é só ele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu não ia conseguir Ok Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu braço Ai, meu braço Humilha ele Humilha ele Não, 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 não não meu pai até E aí 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 e eu pulei foi constrangedor não não foi não você foi razoável qual é o ponto? ok ok nessa parte eu entendo o Carlos assim eu entendo na verdade os dois lados né porque eu já falei em alguns momentos aqui nesse canal que se eu começar a namorar alguém eu não vou apresentar pra minha família e eu entendo muito o lado do Carlos né porque é uma coisa assim sabe mas não é uma coisa que conversa sobre sabe mas ao mesmo tempo eu entendo o TK porque por mais que na minha cabeça eu não me vejo apresentando pra minha família eu me vejo sendo apresentada pra família sabe então assim eu entendo os dois lados que é uma situação muito complicada quando você tá numa família que é tudo de boa e tal e quando você não tá quando não é todo mundo sabe que tá de boa com isso não é um assunto assim todo mundo sabe mas não é um assunto que você conversa sabe não é como se chegasse nem ah como é que dá os namoradinhos gente se me perguntassem isso nas festinhas de família eu ia ficar tão feliz sabe mas não é um assunto que se é conversado então eu entendo muito o lado do Carlos mas eu também entendo o lado do TK e o que eu tenho que falar é uma situação complicada eles precisam resolver e isso é do jeito deles mas realmente é uma situação complicada relacionamento LGBT é complicado né se for parar pra analisar eu acho tão bonitinho hoje em dia quando eu vejo esse um casal de adolescente o dos meninos mais novo que são abertamente gays e tem os seus relacionamentos e tal eu acho bonito sabe e ao mesmo tempo eu fico feliz por eles mas ao mesmo tempo eu fico triste porque é uma coisa que foi tirada de mim eu não fui permitido viver então eu nunca vou saber o que é isso na adolescência sabe mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz por eles mas é me vem na cabeça tudo aquilo que foi me negado sabe então é um misto de sentimentos such nice people they are nice people I'm sorry to hear that I want you to know that I am fully on board nothing ever stays the same Carlos oh gente eu sou Carlos saudinha oh meu Deus ai meu Deus quer ver que a outra já tá lá mena world warms up and I lose my breath oh okay e e a outra menina what's wrong what's wrong okay Madison is a wonderful girl but she's not you hmm wow just like that I'm confused is that what you want this really can't work out now can it ah meu Deus oh and Geneva chocolates Ferreiro Rossi Ferreiro Rossi que eu conheço what amigua não era isso que ela queria não what amigua quantos anos você tem meu pai não eu só to imaginando a minha mãe agora com 48 engravidando Imagina você ser 26 anos mais velho que o seu irmão Pior que eu estou pensando nisso, gente Imagina minha mãe engravidar agora, nessa altura do campeonato Misericórdia Bom, meu povo, esse episódio ele mexeu um pouco comigo Não vou mentir, porque ele tocou em um assunto Que mexe comigo, sabe? Que eu me sinto ali, representado naquela conversa que teve Entre o TK e o Carlos Porque é que nem eu falei durante o episódio, sabe? Eu entendo muito lá dos dois personagens, sabe? Que eu, quando me relacionar com alguém Eu quero sim ser apresentado pra família da pessoa Ser apresentado como namorado e tal Mas ao mesmo tempo Quando é o inverso Na minha família, eu não sei se eu vou apresentar Pelo menos não pra todo mundo, sabe? Eu posso apresentar, sei lá, minha irmã Uma prima Agora, eu não vou me sentir confortável em apresentar pra minha família toda Como namorado, sabe? Porque eu acho assim, cada um sabe da sua história, da sua vida E eu vejo muito eu no Carlos nessa conversa que ele teve Todo mundo sabe As pessoas sabem A gente não conversa sobre Não é um assunto que se conversa Porque que nem eu falei durante o react, sabe? Eu ia ficar feliz É uma conversa que todo mundo fala Que é pergunta de tiazão De tiozão Como andam os namoradinhos As namoradinhas Mas se alguém chegasse em mim Da minha família E perguntasse como andam os namoradinhos E os namoradinhos Eu ia ficar com vergonha, claro Mas eu ia ficar feliz De ver que é uma coisa que interessa pra ele, sabe? Eu ia ficar feliz de ter essa pergunta sendo feita pra mim Porque Não é uma coisa assim Que é muito comentada Por grande parte da minha família, sabe? As pessoas sabem Tá evidente Mas É um assunto Que não é um assunto Que precisa ser conversado Sabe? Na cabeça das pessoas Não é um assunto Que eu precise estar puxando Quando a família tá reunida Então assim Eu entendo muito o lado do Carlos Porque eu sou meio Pode chamar de hipócrita Porque Não me vejo apresentando Pra minha família Mas eu me vejo sendo apresentado Sabe? Porque A parte de ser apresentado É muito como É uma realização, né? Você ser apresentado como tal Só que Em contraponto Você sabe O que sua família pode fazer Falar Se você apresentar Então É uma situação muito complicada Sabe? E é uma coisa assim Que Pra hétero Pode ser O mais simples Sabe? Andar de uma andada na rua Mas a primeira vez Quando eu andei de uma andada na rua Eu quase morri do coração Com medo Então assim É triste E é mais Se sente As pessoas Quando a gente vai reclamar Ou falar alguma coisa Falar que é mimimi Mas não é mimimi Gente Sabe? Você Não tem a noção Do que é Andar na rua De uma andada E ter medo disso E é tenso Então assim Esse foi um episódio Que tocou no assunto Que eu gostei bastante E Eu gosto muito Do Do Carlos, né? Porque é um casal maravilhoso Eu amo Agora só falta o Ed E o Bucks Se tornar um casal Pra mim Ter o meu Náin Uma nuance Enquente no meu coração Gostei de que o Mena Apareceu na série Eu fiquei meio chocada Porque eu pensei que a Marra Como é que é? Eu esqueci o nome dela Maraj Miraj Não Maraj A outra lá Do casamento Planejada ali Ela é da minha idade Eu pensei que ela era Um pouco mais velha Que eu Não sabia Nisso eu fui pesquisar A idade de todo mundo Carlos e TK Tem 27 Um ano mais velho Do que eu Gente Eu pareço criança Pé desse povo Que eu tenho 26 anos Gente Quem fala que essa carinha Aqui de bebê Tem 26 anos Ninguém É 12 14 18 Bom Mas é isso Gente Me diz aqui nos comentários O que você achou Desse episódio Você aí LGBT O que você Achou Da discussão aí Do casal Trouxe pra gente Nesse episódio E é isso Gente Até o próximo episódio Então se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Me siga nas redes sociais Sou das Patricas O PR E até o próximo episódio Beijão Tchau Tchau E aí E aí